Estreia esta semana a comédia A Última Ressaca do Ano. Com a morte recente do pai, os irmãos Clyde e Carol disputam o controle da empresa de tecnologia por ele, criada. O presidente da companhia, ele é ameaçado por ela, o CEO, que planeja inclusive demitir todos os funcionários. Visando impressionar um novo cliente que pode representar a sua garantia no poder, Clyde pede que seu braço direito, Josh, organize uma espetacular festa de Natal. Os outros filmes que estão em cartaz nas salas de cinema, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br.